Bom dia a todos, obrigada por se conectarem. Nós vamos iniciar o último encontro de 2020. Temos coisas muito legais para mostrar sobre essa interação que nós tivemos esse ano. Eu acho que a maioria, acho que todos me conhecem, mas se não conhecerem, eu sou Rosimeire, sou bibliotecária da Bireme, é supervisora da área de capacitação e atenção ao usuário na Bireme. A Elisabeth vai se apresentar, também atua comigo na rede de referencistas. Essa rede é uma rede que está em expansão, a gente tem até novidades para o próximo ano. Ela vai começar, nós vamos começar com atuação também nos países da América Latina, em espanhol. E aí vocês também vão receber os convites e fiquem à vontade para participar. Mas nós temos já umas datas previstas para os nossos encontros aqui no Brasil, em português, e também para os encontros com os demais países latino-americanos em espanhol. Nós vamos falar sobre isso também. Então, nós vamos abrir a reunião hoje. A Bete vai fazer a apresentação inicial para vocês. E depois eu vou continuar conversando um pouquinho. E vocês fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no chat, enviar algum comentário. E daí ao final, se alguém quiser também falar alguma coisa, a gente vai ter um tempinho. A reunião de hoje provavelmente vai ser um pouco mais breve do que as demais, porque, na verdade, hoje a gente não tem muito capacitação, a gente tem mais pouco de... A questão de resultados, mas não é por isso que eu vou deixar de falar e responder perguntas, dúvidas que tenham sobre a questão tanto de entrada no repositório, quanto de dúvidas sobre expressões de busca. Então, eu vou compartilhar a apresentação aqui e vou passando para que a Elisabeth possa apresentar. Vou fechar minha câmera por enquanto, vai ficar muito pesado, né? E a deixar da Bete aberta, que é ela que vai iniciar essa jornada de hoje. Bete, só confirma para mim se você está visualizando, para que eu possa passar. Bete, não estou te ouvindo. Oi, estou visualizando em modo apresentação. Obrigada, meu microfone estava fechado. Ah, tá bom. Se quiser começar, eu fecho meu microfone aqui. Pode começar, já. Tá bom, então. Bom, bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Nós estamos aí num momento de encerramento, né? Das atividades e propostas novas para 2021. E antes de mais nada, né, bom, me apresentando aqui também, em primeiro lugar, eu sou Elisabeth Viruel, trabalho com a Rose na parte do serviço de atenção ao usuário e sou bibliotecário. Elisabeth, e o que andas apresentações, ok? Então, vocês podem se comunicar conosco pelo chat, eu estarei atenta enquanto a Rose estiver falando. Enquanto você estiver falando, ela estará atenta, tá bom? Bom, pode passar, Rose? Pode começar, Bete. Não, passou aqui. Estamos na tela inicial ainda. Pode passar o segundo slide. E... Bom, esse segundo slide, né, que eu coloquei, foi uma reflexão, na verdade, né? É uma reflexão que eu acho que todos nós estamos fazendo agora, no final, né, depois de um ano de turbulência, né? Eu acho que essa flor aí, essa flor em terra, em terras áridas, né? Desprovidas de recursos para colher e nutrir essa flor, né? Representa bastante um termo que ficou muito forte nesse ano, né? Resiliência, né? E o que é a resiliência? É a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos, resistir às pressões e situações adversas. Eu acho que nós vivemos isso esse ano, né? Foram muitos aprendizados, muitos desafios. E, chegando agora, praticamente no final do ano, né? Já estamos aí para finalizar novembro, início de dezembro. E o que aprendemos, né? O que nós aprendemos esse ano? Eu acho que é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos, né? Pode passar, Rosa. E a grande lição, eu acho que a grande lição que ficou para nós, da rede, né? Do fortalecimento em rede, trabalho em rede, ficou registrado nesses 35 anos de comemoração, de celebração, né? Melhor a palavra, celebração, da Lila, onde a frase emblemática que ficou sendo a solidariedade é compartilhar. E o que é compartilhar, né? O que nós temos feito durante todo esse ano, e não só esse ano, mas esse ano na diversidade, né? Foi fortalecer, compartilhar e fortalecer nossas capacidades, tanto técnicas quanto pessoais. Porque nesse ano, nós crescemos todos juntos. Como aquela florzinha ali em terra árida, né? Todos nós passamos por desafios tecnológicos, né? De repente, as turmas ficaram todas online. os nossos fundos aqui, né? Buscando os background pra embelezar a nossa participação. Enfim, tantas situações que nós tivemos que vencer pra estarmos juntos, pra fortalecer as nossas capacidades. E ficou muito registrado, muito emblemático, nesses 35 anos da Lila. O quão forte a rede é um trabalho arduo, realmente, porque é um trabalho que você... Mantermos conectados, fortalecer as nossas capacidades técnicas, tudo isso faz parte de um grande movimento, e que nós tivemos que vencer as barreiras tecnológicas para manter a manutenção desse serviço. E nós escolhemos grandes resultados que serão apresentados aí pela Rose, né? Ao longo desse processo. Através dessa frase, que fica como um ícone do ano. A solidariedade é compartilhar. Nós somos bibliotecários, muito, a grande maioria que está aqui do bibliotecário, está no nosso, na nossa própria, no nosso próprio juramento, né? e como profissionais da área da informação, né? Então, o compartilhamento, o fortalecimento da nossa capacidade tem que acontecer de forma solidária. De um pra todos e de todos pra um. Pode passar a Rose. E a pergunta, né, também, que vem em solidariedade, compartilhar, fortalecer capacidade, que ganha com isso? Quem é que está ganhando com isso? Se não nós mesmos, pode passar a Rose. Aqui, nós mesmos e a saúde, né? Então, quando nós trabalhamos em prol da pesquisa, que somos nós, bibliotecários, especializados, especialistas na área da saúde, a saúde é que ganha. Todos nós ganhamos. Isso reflete quando a pesquisa desenvolve, quando se pensa em vacina para a COVID, quando se pensa em novos tratamentos, novas terapias, tudo isso vem junto com a pesquisa. A pesquisa que tem no seu pano de fundo todo o nosso trabalho. De gestão da informação, de colocar à disposição da melhor forma possível essa pesquisa na mão de quem vai fazer, né? De quem está na frente dos trabalhos na área da saúde, dos profissionais da saúde, trabalhando conjuntamente com eles, nós podemos fortalecer a saúde como um todo. Então, acho que esse ano, é a grande reflexão que nós podemos fazer nesse trabalho de rede. E que 2021 seja um momento de consolidação, de acomodar toda essa situação que nós vivemos, né? Que foi desafiante para todos nós, e entender que talvez isso seja o nosso novo normal. E que a partir daí nós teremos que trabalhar assim. e o que mostra, né? O que a Rose vai mostrar é que tem resultado. Nós temos colhido, todos nós, né? Juntos, enquanto rede, colhido os resultados. Então, é aquela florzinha seca em terreno árido, em terra árida, na verdade, ela vem com mais força ainda, né? Com mais beleza e graça. Então, eu acredito que, apresentando esses resultados e apresentando as novas propostas, nós temos que seguir assim, as mãos juntas, unidas, né? Como rede, como profissionais da área da saúde, fortalecendo a pesquisa, a saúde como um todo. É isso, Rui. Eu vou também desligar a minha câmera agora e dar espaço para a Rose apresentar esses grandes resultados que tivemos aí neste ano. Obrigada, Beth. Muito importante essa introdução que a Elisabeth deu, porque, na verdade, a gente teve um ano muito diferente, né? Como eu coloquei no convite. E, assim, a gente teve um trabalho muito bom. Na verdade, a gente pode dizer que esse foi o primeiro ano depois, né? Que já seria o quarto ano da rede. É o primeiro ano que nós trabalhamos de forma mais estruturada. E a gente quer melhorar isso para o próximo ano. E nós sabemos, né? Que vamos ter resultado com isso, como já tivemos esse ano também. Então, como a Beth falou, né? Trabalhando em prol da pesquisa, a saúde sempre ganha. E nós também, né? Porque nós fazemos parte disso. Então, eu vou passar isso para vocês. Começar a apresentação. Então, olha só que coisa bonita de se ver, né? Nós tivemos, esse ano, um total de 122 expressões de buscas cadastradas no repositório de estratégias de busca, que é a nossa fonte de informação que nós utilizamos para cadastrar as nossas estratégias. Eu vi que bastante gente entrou depois. Então, assim, o pessoal que entrou depois, muito obrigada, bom dia. Nós estamos iniciando. A Beth fez a introdução. E eu estou falando um pouquinho aqui dos resultados e das propostas que nós vamos ter também. Dessas 122 expressões de busca, 57 vieram da intervenção da rede de referencistas. E a gente pode pensar, será que não é pouca coisa? Eu acho assim, a gente não pode considerar já pouco. Porque, assim, se a gente parar para pensar quanto a gente trabalha com isso e faz disso o nosso dia a dia na busca, a gente pode considerar que é pouco. Porém, esse número que vocês têm aqui é um número muito representativo desses temas que vocês estão vendo aí na parte de baixo e que são temas transversais para todas as áreas que nós trabalhamos. Então, o que dizer da COVID esse ano? Então, todo mundo, independente da área de atuação em saúde, trabalhou com o tema COVID. E vocês tiveram uma contribuição muito, muito importante nesse tema, principalmente nesse tema, no repositório. E essa contribuição de rede veio de uma forma bastante consciente da rede nessa temática. Mas a gente não precisa esperar para as temáticas acontecerem para que nós possamos colocar nosso trabalho no repositório. Porque, lembrando mais uma vez, qual é o objetivo desse trabalho? Ele tem alguns objetivos específicos. O objetivo mais amplo é que nós... é alimentar a fonte de informação e divulgar esses filtros para a comunidade, para os próprios colegas, para os pesquisadores. Então, fazer essa divulgação de forma que as pessoas tenham acesso mais fácil a filtros que nós sabemos que não são nem sempre tão simples para serem construídos. mas alguns dos objetivos grandes, e é isso que eu acho que a rede precisa ter uma consciência, e nós sabemos, todos trabalhamos no limite, todos apagamos incêndios, mas com quase 600 estratégias de busca nesse repositório, nós podemos observar, e vocês, nas áreas de vocês também, que vocês podem reutilizar essas estratégias, readequar esses filtros para as necessidades de vocês na biblioteca, no centro de pesquisa, no hospital, onde vocês estão trabalhando. E é o que nós fazemos muito aqui na BICM. Então, ele passa a ser uma ferramenta de trabalho extremamente importante. A Beth pode dar o testemunho disso, porque ela, mais do que eu, atua diretamente na parte de resposta às demandas dos usuários, pelo serviço de pergunte ao bibliotecário que nós tivemos, inauguramos esse ano na Bireme, em abril. E ela, muitas vezes, utiliza nesse repositório para as respostas. Né, Beth? Se quiser comentar alguma coisa? É praticamente e na totalidade. Eu entro no repositório para responder dúvidas de pesquisa dos usuários, pessoas que estão na área clínica, que estão em pesquisa diretamente em acadêmica, desenvolvendo trabalhos acadêmicos. E o repositório é peça fundamental para respostas rápidas e eficientes, né, de busca para usuários. Isso. Então, é lógico que nem toda estratégia vai estar exatamente como nós necessitamos, mas já é um ponto de partida para que a gente faça a adaptação e responda à demanda dos usuários. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos muito com algumas atividades, nós pedimos para vocês trazerem as estratégias de COVID, temáticas, né, que vocês, nós passamos alguns temas e também pedimos para que vocês incluíssem temas de COVID associados com as áreas de atuação de vocês. A mesma coisa com os objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo 3, principalmente, que é o objetivo relacionado à saúde e as prioridades de saúde do Brasil. Mas, não é que as atividades são, porque são temas que nós estamos trabalhando no momento. Não impede de que vocês acessem o repositório, incluam o tema de vocês, as estratégias de busca do dia a dia de vocês dentro dessa temática. Nós temos exemplo aqui, nós temos uma colega que ela coloca, ela colocou já várias estratégias, ela utiliza... e ela coloca as estratégias tanto de dias, datas da saúde, né, comemorativas, inerentes ao tema de saúde dela, e outros ODS, que não o 3, porque nós temos 17, então, nós temos os demais objetivos de desenvolvimento sustentável, e sim, é muito interessante, não é só o da saúde, nós estamos, colocamos as demandas de acordo com a nossa temática, com a temática principalmente da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde, que é com quem nós trabalhamos mais aqui na Bireme, além de toda a rede, e também conectado com essa rede, porém, não fica restrito a isso, o repositório é para todos. Então, esse é o objetivo, vocês colocarem, registrarem ali a estratégia de busca, e a partir do momento, porque hoje existe o seguinte, gente, hoje, você coloca a estratégia de busca, nós fazemos a revisão, e publicamos, tá? A partir do momento que você iniciar de forma mais frequente essa ação de inclusão da estratégia de busca, nós já vamos passar para você a autonomia de publicar essa estratégia, tá? Não vai precisar passar por nós, a não ser que você prefira. aí você chama e fala, olha, poderia dar uma olhada na estratégia antes de eu fazer a publicação? Aí nós, ou outra pessoa da rede, também pode fazer isso, tá? Então, assim que vocês iniciarem esse processo de forma mais dentro do hábito, rotina, nós vamos fazer essa atribuição, tá? E eu já vou fazer isso com algumas pessoas que estão fazendo essa entrada regular no repositório de estratégia de busca. Então, é uma ferramenta nossa, né? E também, além disso, né? Outro objetivo é que ela traz, ela tem como fazer uma medição do nosso trabalho referente a essa ação que é a elaboração de filtros e estratégias de busca. Aqui, eu vou agradecer algumas das instituições que mais colaboraram conosco nesse momento, né? Essas 57 estratégias de busca que eu falei para vocês, né? Um grande agradecimento, principalmente, a todas, igualmente, tá? A todos que compartilharam, mas, principalmente, ao Inca, ao Conselho Nacional de Psicologia da Bahia e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Outros também compartilharam, mas a gente teve um montante grande, né? Desses três primeiros e eu agradeço imensamente a participação de vocês, o incentivo. O pessoal da Fiocruz está vindo aí também com uma proposta interessante para o próximo ano e eu acho que nós vamos ter resultados bem interessantes do pessoal da Fiocruz também e de todas as outras instituições, tá, gente? O próprio Ministério da Saúde, a BVS Economia da Saúde, que colocou, disponibilizou os filtros que são utilizados na sua BVS, na BVS Economia da Saúde. Então, cada BVS, a gente teve esse trabalho muito forte com a enfermagem. Nessa BVS, cada BVS precisa deixar lá seus filtros para dizer e linkar para os pesquisadores que aqueles filtros são os filtros que estão na BVS e os pesquisadores podem opinar também a respeito desses filtros. a gente está com um trabalho muito legal também com a BVS ranceníase e assim que finalizar, falta uma estratégia só, eles também vão entrar com os filtros, 11 filtros ou 12, se eu não me engano, na área de ranceníase no repositório. Então, assim, esse repositório é nosso para fazer, para que seja feita a nossa documentação. Então, agradeço muito. A Beth está com uma pergunta, Beth, aí, você quer falar? ou você prefere? Eu coloquei uma pergunta aqui para todos que estão participando. Quem está usando já o Refnet? Como nós usamos, como eu uso lá para dar resposta para o pesquisador usuário? Quem já está fazendo esse trabalho? Quem está vendo a responsabilidade desse serviço? É, na verdade, como a gente fala, é uma coisa que tem que entrar, é uma parte do nosso trabalho. o objetivo é que ele entre na nossa rotina. A gente desenvolveu uma estratégia de busca, ao invés de deixar lá no nosso computador, a gente vai no repositório e registra. É claro que muita coisa vocês vão encontrar no próprio repositório. E aí, vocês vão só fazer a adaptação, não vai precisar fazer o registro. Mas, o que não encontrar, vocês podem ir lá e fazer o registro de vocês. Eu vou falar mais algumas coisinhas sobre isso, mas deixa eu passar a apresentação aqui. Olha só, gente, nós, todos os filtros do repositório, eu falei que nós estamos com quase 600 agora, acho que um pouco menos, mas está batendo, aí se já não bateu, preciso dar uma olhadinha. todos os filtros são importantes. As estratégias de busca, nós sabemos porque usamos descritores de assunto, porque utilizamos alguns termos, principalmente dos descritores dentro das fontes de informação, no caso da BVS, o DEX, e esses descritores são atualizados anualmente, nós sabemos que é possível que algumas expressões de busca que vocês encontrem lá não estejam rodando da forma correta por conta de falta de atualização. E isso é comum, em toda fonte de informação a gente vai ter esse tipo de coisa. Então, eu separei aqui alguns filtros que são novos, que nós trabalhamos esse ano, e importantíssimos, então, por exemplo, de COVID, nós temos hoje 31 filtros. 31 filtros que contaram com a colaboração dos nossos parceiros aqui, de vocês, da rede de referências e que estão lá disponíveis no repositório. Eu coloquei o link direto para os 31 filtros de COVID no repositório. Temos também as nove metas dos Objetivos e Desenvolvimento Sustentável 3, que é o objetivo que foca no bem-estar e saúde. Temos a Aça 2030, que algumas pessoas talvez não tenham... Quando a gente fala de Aça 2030, é um paralelo ou não? É um paralelo, elas correm juntas, com a Agenda 2030. A Aça 2030 é a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas, baseada na Agenda 2030, que tem vários objetivos. A Aça é específica para o objetivo de saúde e para as Américas. A Aça, ela tem 11 objetivos. E a gente tem uma vitrine do conhecimento também sobre a Aça, onde existem esses filtros publicados na vitrine e também vocês têm esses filtros publicados lá no repositório. E esse ano, nós tivemos um trabalho muito, muito forte com a nossa querida ajudante consultora aqui da Bireme, que é a Marisa, não sei se ela está conectada ou não, se tiver eu tenho só que agradecer. A Marisa nos auxiliou com um trabalho muito forte nos filtros metodológicos para tipos de estudo. A parte, a grande parte, a maior parte desses filtros metodológicos foram atualizados e podem ser consultados esse filtro que nós estamos usando na BVS, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Se a gente entrar na BVS, você vai lá em tipos de estudo, parte desses filtros, a maior parte deles, ainda falta uma partezinha para a gente revisar. E também, esse filtro que ele não está, ele não aparece na hora que a gente acessa o resultado, mas você tem que ir lá nos mais filtros e habilitar. Então, tem esse outro filtro aqui também. E eles trazem tópicos da área da saúde que são muito transversais, além da metodologia de estudo. Então, por exemplo, revisões sistemáticas, que até a gente pode dizer para vocês, se vocês olharem o filtro de revisão sistemática, ele inclui revisões integrativas, revisões de escopo. elas estão incluídas nesse filtro. A gente está pensando aqui se compensa separar ou não. Então, esses filtros são baseados em filtros validados tanto pela NLM, pelas organizações, a CART do Canadá e outras organizações que trabalham com filtros de saúde, nós nos baseamos nesses filtros filtros, grande parte deles, essa informação está no repositório, para quem quiser olhar. Fizemos a tradução desses filtros para a sintaxe da Biblioteca Virtual em Saúde, da BVS, e publicamos. Não está escrito em pedra e aceitamos sugestões. Às vezes, pode ter alguma conexão lá que não está bem feita, algum operador, alguma coisa que pode ser melhorada, algum termo que faltou, nós temos a área de comentários aberta na Refnet. Se você fizer um comentário ou uma correção, o que eu vou pedir para você? Vocês identificarem a instituição, porque aí a gente inclui, ajusta e inclui o nome da instituição também, caso essa correção ou esse comentário seja pertinente para a estratégia de busca. É como se você tivesse feito também. Então, a gente inclui o nome da sua instituição nos responsáveis pela estratégia também. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque é importante nós termos noção de que tudo isso, só tipos de estudo, nós temos quase 30 metodológicos, tipos de estudo e alguns aspectos como a questão de preferência do paciente que é extremamente buscada. Esses filtros são filtros muito sensíveis, não são filtros muito focados, muito fechados, eles são filtros bem abertos, é o objetivo desses filtros o pesquisador, o bibliotecário utilizar combinando com outros temas. Por isso que eles são filtros, vocês podem ver pelos resultados, eles são filtros muito, muito sensíveis. Temos aqui o de equidade, aspectos éticos, pesquisa de implementação, determinantes sociais de saúde, então são filtros bastante amplos para que sejam combinados com outros temas na área de saúde. Independente desses, nós temos os demais e aí o que eu peço sempre para vocês e eu vou repetir aqui para que vocês possam, na medida do possível, quando vocês forem utilizar um filtro do repositório, às vezes teve uma demanda na biblioteca, alguma coisa, sim, ou vocês mesmos já colocaram lá, vocês perceberam alguma coisa que falta atualizar um descritor que não está atualizado, um termo que não entrou na estratégia e que é importante estar na estratégia, coloquem isso no seu comentário, coloquem no comentário, porque os comentários, toda vez que nós entramos, vocês, a gente consegue acessar os comentários de vocês e verificar a questão da inclusão e nós damos resposta a isso. Pode não ser no mesmo momento, mas nós respondemos tudo. e isso é mais uma coisinha que eu quero pedir para vocês. Nós damos feedback quando a pessoa entra... Beth, acho que tem o microfone aberto, não sei, está dando um ruído aqui. Quando a pessoa entra no repositório com a sua estratégia de busca e nós damos o feedback, nós esperamos que vocês nos retornem para que a gente faça a publicação da estratégia, porque às vezes o feedback é um ajuste que precisa ser feito por quem colocou a estratégia lá. Se a gente preste para que vocês nos deem retorno desses feedbacks para que a gente possa publicar a estratégia da forma como você imaginou, solicitou, pode entrar como exercício, não tem problema e você só coloca ali na observação. Olha, essa estratégia aqui eu estou fazendo como um exercício, não precisa ser publicada. ou qualquer coisa nesse sentido, mas caso queira que a estratégia, no caso, se você ainda não tiver com essa possibilidade de você fazer a publicação, você tem que mandar para a revisão, você, quando a gente dá o feedback, a gente espera que vocês nos deem o retorno para que a gente entre com a estratégia lá, para que a estratégia fique disponível em tempo hábil. Às vezes, a gente demora um pouquinho, porque, na verdade, somos... talvez a gente com a ajuda da Maria também nesse sentido, o ano que vem talvez a gente conte também com algumas, alguma ou mais pessoas para nos ajudar nesse sentido e nós esperamos que vocês entrem, acessem quando for algo muito urgente, tipo, Rose, precisava publicar essa estratégia, assim, pelo menos, a gente tem que ter pelo menos uns dois dias. Olha, dá para publicar nos próximos dois dias? Manda uma mensagem direta no nosso e-mail, para que a gente possa fazer essa entrada com urgência. Quando não, a gente vai fazendo no nosso tempo para que ela fique disponível no repositório. E esperamos contar com a resposta de vocês, dos feedbacks e também os feedbacks nos comentários quando houver algum problema com a estratégia de busca. Uma coisa que eu quero falar aqui também, que é importante, gente, é assim, na estratégia das prioridades de saúde do Brasil. Tem alguns temas, eu vou falar um pouquinho delas depois, mas é só para dar o exemplo, e nas da Rancemias, por exemplo, que eles vão publicar, alguns temas, eles não conseguem rodar no portal regional da BVS, não conseguem rodar na BVS. Por que não roda? Porque o número de... nosso limite na caixa de pesquisa está associado com o limite de números de caracteres da URL, porque vocês podem perceber que a gente gera uma URL para cada pesquisa. Como a gente não tem o histórico, tem na minha BVS, mas como a gente não tem o histórico direto na interface, então acontece às vezes de criar um link muito grande e a estratégia não dá resultado, porque aí vem lá a mensagem too large, que o link está muito grande, que o número de caracteres ultrapassou. E aí vem uma dica bem legal, se a sua estratégia de busca ultrapassa o número de caracteres da caixa de pesquisa, você consegue rodar essa estratégia na pesquisa avançada. Você vai lá na pesquisa avançada da BVS, cola essa estratégia numa linha ou se quiser pode dividir as linhas, mas pode colar tudo em uma linha, você vai conseguir rodar a estratégia. e a única coisa que você não vai conseguir, você não vai conseguir navegar no resultado da estratégia fazendo mais filtros. Você consegue, por exemplo, navegar no resultado clicando no documento, isso você consegue, mas não consegue interagir com os filtros. E aí você pode me perguntar, por que, Rose, então que eu vou utilizar a pesquisa avançada? Bom, no caso, por exemplo, da hanseníase, as estratégias serão processadas pela Bireme. A gente vai gerar como se fosse um string, um código para trazer aquela estratégia. E aí, com esse processamento, a estratégia, você pode interagir com o filtro e fazer tudo que for necessário. Porém, na hora que você registra lá no repositório, ela não vai dar resultado naquela lupa, porque vai passar o número de caracteres. Eu vou até verificar com o pessoal do TI, Bete, anota isso para mim, porque isso veio na minha cabeça agora, para ver se consegue reverter a parte de resultado para a pesquisa avançada, porque aí sempre dá resultado, mesmo que o número de caracteres ultrapasse. Quando isso acontecer, não tem problema, você coloca o número lá, coloca a estratégia de busca no repositório e na parte de observação, você escreve para o usuário. Essa estratégia tem um número de caracteres maior, deve ser colocada na pesquisa avançada. Uma observação só para o usuário que acessar, saber o que ele tem que fazer para ver o resultado daquela estratégia. Bom, caso não seja gerado um processamento, que é o que vai acontecer nas estratégias da rancenia. Vocês vão ver como, quando entrarem, vocês vão ver como a gente vai colocar lá e aí vai ter um linkzinho que vai rodar normal, mas porque ela vai ter um processamento por conta do número de caracteres. Então, algumas estratégias das prioridades de saúde do Brasil estão acontecendo isso. Eu trabalhei com duas e uma delas aconteceu isso. Então, não vai rodar diretamente no repositório, mas eu vou deixar o registro lá. Eu ainda não fiz, mas eu vou deixar. Dúvidas sobre isso, gente? Eu posso entrar na interface para mostrar para vocês. Vamos lá. A Beth disse que vai colocar uma informação do número de caracteres para vocês aí no chat, mas não se preocupem muito com isso, não, tá, gente? Isso acontece. Mais resultados, né? Então, a gente tem os resultados aqui de todas, todos esses links aqui que vocês tiveram participação, as 57 estratégias de busca. Ah, uma coisa que eu falei, no caso da COVID, vocês podem perceber como várias pessoas mandaram estratégias de busca sobre o mesmo tema, nós agrupamos as estratégias no repositório e colocamos o nome das instituições que contribuíram. então, nós juntamos as estratégias, mesclamos, né? Talvez tenha uma ou outra que ainda esteja lá duplicada, mas nós mesclamos e colocamos o nome das instituições que contribuíram com a estratégia naquela temática, tá bom? Então, veio mais de 31 estratégias, porém, vieram mais de 31, porém, o nome das instituições que auxiliaram estão na temática da estratégia. Nós temos o Google Groups, então, assim, quem está aqui conectado agora, às vezes, nós temos conexões de pessoas que nunca acessaram, né? Então, se vocês estão conectados, nós vamos coletar os e-mails de vocês depois, porque vocês fizeram um cadastrinho para entrar aqui e vamos enviar uma informação sobre o repositório, tá? Caso vocês queiram participar da rede quem não está conectado. Mas, também, se vocês quiserem nos mandar ou colocar no próprio chat, a Beth também faz essa verificação do chat para nós. Podem colocar o e-mail, quem ainda não tem acesso para o seu registro no repositório, quem quer participar da rede, pode colocar aí que a gente entra em contato. Tá bom? Nós temos, também, um grupo no Google, né? Alguns de vocês estão, outros não. Nesse grupo, a gente abre algumas discussões, tá? E abre também para algumas dúvidas. Primeiro, a gente abriu para dúvida de estratégia, mas agora a gente está em umas dúvidas mais conceituais, que esse é o objetivo do grupo. Então, ele está lá, está ativo. Então, nós temos até um tópico aí que está rodando, que é bastante interessante, que a Sibeli abriu, tá? A Viviane comentou, eu já coloquei também duas respostas, se vocês quiserem acessar lá, puderem. Seria bem interessante a opinião de vocês nesse tópico e a forma, e contar para a gente a forma como vocês fazem no caso desse tópico, que é o uso dos termos de escritores de assunto em diferentes idiomas, tá bom? E também pode abrir outros tópicos para discussão. O que eu quero solicitar para vocês? a partir desse ano, é agora, a gente tem um serviço Pergunte ao Bibliotecário, esse serviço, ele está disponível em várias páginas do Portal Regional da BBS, na página de pesquisa, em vários outros serviços, e também fica disponível quando nós entramos na página no Como Pesquisar, ele tem um link direto lá para o Pergunte ao Bibliotecário. As dúvidas que vocês tiverem, nós estamos centralizando, porque a questão do envio por e-mail pode ficar perdido, então, o que nós vamos? Nós vamos mudar, pedir para que vocês adotem essa prática referente às dúvidas. a Bete colocou o link aí no chat para vocês. Quando vocês tiverem dúvida de estratégia de busca, porque eu sempre peço para você pôr a estratégia de busca no repositório, você tem duas coisas que você precisa fazer. Uma, é checar se já não existe estratégia naquele tema do repositório. Então, por exemplo, você vai tratar de um tema, por exemplo, vou colocar lá vacina e covid, você vai olhar no repositório, pesquisa antes, pode ser na área de administração, onde vocês vão entrar com a estratégia, ou na própria interface. Vacina, covid, você vai encontrar o tópico lá. Se você já encontrou o tópico, nós estamos priorizando não repetir tópicos no repositório. O que a gente faz? a gente ajusta, a não ser que o tópico seja, às vezes, você está combinando dois temas que não têm combinação, que eles não estão combinados, e você quer propor uma combinação desses dois temas. Os dois já têm no repositório. Você quer combinar os dois. O que você vai fazer? Você já pega a estratégia do repositório, ajusta com as atualizações e os termos que você trabalhou, a outra estratégia do repositório, e aí você junta os dois para publicar. Pode? Pode. Não tem problema nenhum fazer isso. O que a gente não está recomendando fazer é pegar o tema que já tem no repositório, estratégia já bastante falhada, trabalhar de novo, colocar aquele tema, colocando novamente com uma estratégia com termos que já estão lá, mas que não estão completos. Então, preste atenção. Então, são essas duas coisas. Olhar se já não tem estratégia no repositório de estratégias de busca e testar a sua estratégia antes de publicar no repositório. Por que testar? Você vai colocar na BVS e vai verificar se o resultado veio de acordo. A Rosemir estratégia tem muitos caracteres num roda. Põe lá na pesquisa avançada que ela roda. E como é que você consegue ver se está de acordo? Olhando os filtros, principalmente o filtro de assunto, se não vem um assunto esquisito no meio. Olhando os primeiros tópicos que aparecem, olhando o número de documentos recuperados, se está de acordo com a sua expectativa, se é uma estratégia ampla, se é uma estratégia mais narrow, mais fechadinha. Então, assim, testar e colocar no repositório para que não coloque a estratégia que não tem resultado às vezes por algum erro de sintaxe. Então, o seu teste é para ver erros de sintaxe e também, às vezes, um parênteses, alguma coisa que a gente esqueceu, um conceito que está no local errado, na linha e no grupo errado, ou operador boleano. Então, isso tudo vai aparecer no resultado. Tá bom? Então, aí estou com dúvida, Rosa, eu quero colocar a estratégia, está dando erro, eu estou com dúvida. O que eu faço? Entro nesse serviço Pergunte ao Bibliotecário e vou colocar no título da minha requisição, da minha suplicitação, Refinet, que é o nosso acrônimo da nossa rede, Refinet. Como eu sempre escrevo nas comunicações para vocês, coloca lá no título Refinet, porque a gente já sabe que é inerente a estratégias de busca para o repositório. Agora, se for uma dúvida geral, que não é questão de repositório, você está buscando alguma luz, não precisa escrever Refinet, mas se for estratégia de busca e for para publicação no repositório, coloca Refinet no seu título, você pode completar o título, mas coloca sempre a palavrinha Refinet para que nós possamos, nós vamos criar uma categoria dessas respostas no Pergunte ao Bibliotecário, uma categoria nossa, que nós vamos colocar, e aí a gente sabe quantos atendimentos foram feitos nesse Pergunte ao Bibliotecário. E isso vem para o próximo ano, talvez, a gente não gosta de contar, de falar muito o que não vai ser, mas é interessante a gente trazer para vocês essa informação, que eu já trouxe, aliás, que é um, esse Pergunte ao Bibliotecário, é um sistema que a Bireme está usando e que pretende expandir para a rede. E a rede de referencistas é referência para esse serviço. Quando a pergunta do usuário for referente a um tema específico da rede, a pergunta já seria redirecionada como o próprio contato que vocês têm no site de vocês, ou se tem BVS, na sua BVS também. utilizar ou substituir ou complementar o contato do usuário por esse serviço. Então, é legal que vocês já comecem a usar como usuários e também nos deem feedback caso vocês percebam algumas coisas. Eu tive feedback, acho que da Rosaline, que eu pedi para ela colocar lá. Ah, Rosi, não dá para anexar arquivo. Aí, eu fui orientando. algumas coisas que a gente vai ajustando no sistema para que vocês possam utilizar. Porque, às vezes, ah, não dá para anexar. Então, coloca esse sistema, quando você coloca a primeira mensagem, ele não tem muito espaço. Você vai colocar, quando a gente der a resposta para você, aí você consegue abrir um espaço para anexar documento, para colocar mais coisas, por exemplo, mais caracteres, porque o primeiro contato está um pouco limitado, mas tem a resposta automática do sistema e nessa resposta você já consegue incluir algumas coisas. Porque aí é por e-mail. Então, não tem limite de caracteres para você trabalhar. É no serviço, mas é por e-mail. Está bom? Então, aí a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Então, eu vou pedir para vocês, dúvidas sobre estratégias do Refinet, coloca no serviço para que a gente responda por esse serviço. E aí, depois que você sanou a dúvida, a gente deu o feedback, vocês respondem, vão lá e coloquem no repositório a publicação de vocês. Tá? Eu, pode falar. Se eles quiserem colocar nesse serviço, né, bibliotecário, se quiser colocar uma identificação que é da rede Refinet, perfeito. Nós colocamos prioridade nas respostas para o pessoal da rede. Isso. Está vendo, gente? Olha, já vai ter essa, ainda vai ter esse feedback. E o grupo fica para questões mais conceituais, né, como essa que a gente está trabalhando. Não é especificamente estratégia, mas questões conceituais sobre o trabalho. Tá bom? e também, se quiserem colocar no Pergunte ao Bibliotecário também, mas é legal esse movimento no grupo porque a gente tem bastante troca também. Tá, gente? Bom, a gente mostrou os resultados para vocês. Nós ainda estamos com alguns temas por trabalhar desde setembro. Eu vou dizer que esse filtro aqui que a gente está fazendo de prioridade de saúde do Brasil é um filtro difícil de fazer porque a princípio você olha aqui o tema e você fala assim, ah, por exemplo, o tema 3, prevenção e controle de doenças. É um tema muito amplo. E aí, o que você tem que fazer? A gente tem que acessar esse documento. Eu vou fazer isso agora aqui com vocês, mas antes eu quero agradecer muito a Adriana que entrou com o tema de saúde indígena, estratégia muito boa. não sei se ela está conectada. Já publiquei no Refnet, Adriana, e a gente vai utilizar assim como filtro essa estratégia que você fez. Saiu muito, muito boa, tá? Muito obrigada pela contribuição. Fiz alguns ajustes pequenos, não na estratégia, no Refnet que eu vou mostrar para vocês já já o que foi que é legal para compartilhar com todo mundo. A Adriana está conectada, viu? A Adriana, então, obrigadão, hein? Super contribuição. É um tema, são temas um pouco mais complexos para a gente trabalhar. Então, mega, muito obrigada. E assim, obrigada a todos que contribuíram com tudo, que nesse tópico aqui a gente recebeu uma contribuição bem legal da Adriana e eu agradeço. Então, o que a gente tem que fazer para esses tópicos, gente? Eu trabalhei já no 1 e no 2, ainda não publiquei no Refnet, vou publicar. então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que o 3, deixa eu parar esse compartilhamento e vou abrir um browser, porque, porque, espera aí, stop sharing, porque eu quero mostrar quem quiser contribuir, eu agradeço muito, muito, a gente vai considerar todas as contribuições que vierem, mesmo que não sejam estratégias completas, pode até ser parte, e como eu falei, como é um tema bastante complexo, não parece, vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar o documento aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu vou compartilhar meu browser, quero ver se vocês acessam. Beth, me dá um... Estamos visualizando. O que vocês estão vendo aí? É o seu... Estamos aqui, a perspectiva, a gestão de estudos, garantias de acesso... Isso, esse é o documento que orienta a... esses tópicos que são as prioridades de saúde do Brasil, tá? Então, elas são sete, né? Sete prioridades, deixa eu ver aqui. Aqui está mostrando oito, Rosa. Oi? Você passou um que estava mostrando oito. Não, aqui, é outra coisa, são sete prioridades, são essas daqui que são aquelas que estão descritas na apresentação, tá? Agora sim, agora sim. Para cada prioridade, você tem uma informação do que que eles querem. Então, eu vou pegar essa prioridade três aqui, ó, que é reduzir ou controlar doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. controle. Então, com o que que a gente vai trabalhar nessa prioridade aqui, tá? Eu vou lá na três, tá? Então, essa daqui é a um, eles não colocaram o número, né? Essa aqui é a dois, essa aqui, tá? Essa é a prioridade três. Aí, o que que eles estão buscando alcançar com essa prioridade três? Olha só, notificação de óbito materno. Então, são esses temas que eu tenho que trabalhar na prioridade, né? Notificação de óbito infantil, centros de referência de saúde do trabalhador, que é mais? Vigilância e qualidade de água para consumo humano. Veja só, quando a gente fala de prevenção e controle, se a gente não olhar aqui, a gente não vai colocar essa temática, né? Então, a gente tem que olhar o que que é que o Ministério, está buscando, ó, zika e chikungunha, vacinas, né? Vacinas, cinco vacinas, sarampo, alguns temas tem mais coisas, esse aqui tem bastante coisa. Olha, diagnóstico de emergência sanitária, promoção e proteção, qualidade da água, de novo aqui. Então, nos basear nesses temas para poder fazer a estratégia de busca, tá? Então, não é simplesmente olhar o tema lá, por isso que eu coloquei o documento para vocês, Que vocês se baseiem para fazer essas estratégias. e se não fizerem toda, pode fazer parte, aí manda para a gente lá no Refinet, porque vai contribuir para, vamos supor, que dentro você tem uma estratégia da água já pronta e que traz essa temática que está colocada aqui. manda para nós para que nós possamos incluir na estratégia para poder montar a estratégia das prioridades. Então, ela é uma estratégia bastante complexa de se fazer. Ok? Sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês no meu browser também, deixa eu ver se eu consigo, porque quando a gente compartilha assim, é meio difícil a gente conseguir navegar no... Espera aí. Opa! Ok. Vê se vocês estão vendo o repositório. Beth, só me dá o feedback. Sim, Rona. Sim. Ótimo. Bom, essas aqui foram as últimas estratégias, eu vou mostrar uma delas aqui, que foi a que a Adriana fez, só para fazer alguns comentários, referente só à questão do próprio repositório, para facilitar para vocês. A Adriana fez essa aqui de prioridades de saúde do Brasil, que é fortalecer promoção, proteção, recuperação da saúde indígena, que é a estratégia dela, muito boa, muito abrangente. Adriana, não é um feedback só para ela, mas para mostrar para vocês. Você tinha colocado um limite, que era 2020, de ano aqui. Eu tirei o limite, porque a gente só coloca limite de ano ou de fonte de informação, se a gente fizer esse limite na estratégia. Então, vamos supor que essa estratégia, como a de Covid, por exemplo, ela tem limite para 2019, 2020. Aí a gente coloca. Mas a estratégia aqui, como ela não está com limite de ano, então a gente não utiliza, quando a gente for fazer, no repositório a gente tem aquela área de limites, a gente só vai utilizar aquela área de limites se o limite for incluído na estratégia. Então, como não foi incluído, não precisa utilizar. Assuntos relacionados aqui, Adriana, eu incluo Brasil, porque você fez um limite para Brasil aqui, e na parte de limites, que parece, se eu não me engano, tem um limite regional, você até pode colocar Brasil lá. Eu não lembrei disso, mas Brasil pode pôr, porque Brasil está na estratégia. Então, eu vou manter ela dessa forma, está muito bem feita. E aí eu só tirei o limite de ano que estava aqui. Está como o responsável, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Outra coisa, isso aqui eu não apaguei propositalmente, não precisa colocar, eu vou dizer isso para vocês, porque esse resultado que está aqui, Adriana, é o mesmo que aparece aqui na lupa. Esse resultado, você só vai colocar ele aqui, só precisa colocar ele aqui, quando ele direcionar para uma BVS específica. Então, que não seja o portal regional. Aqui está direcionando para o portal regional. Eu vi que você colocou nos três idiomas, e aí fica dando o maior trabalho para fazer, mas quando a gente faz a navegação no repositório, por isso que vocês preenchem tudo em três idiomas, a descrição, o título. Quando você navega em um outro idioma, deixa eu colocar aqui, três, olha só, ela fez tudo certinho, ela traduziu o título para o inglês, a descrição para o inglês, e esse resultado da estratégia também vai para o inglês. Então, não precisa colocar aqui. Quando a gente vai utilizar isso aqui, gente? Nós vamos utilizar quando? Você pode colocar aquela observação, dizendo que a estratégia só roda na pesquisa avançada, então é para copiar e colar, ou colocar essa observação antes da própria estratégia de busca. Eu acho que é até melhor, na observação da estratégia de busca. Nesse campo não foi preciso, nessa aqui ela não utilizou nada que precisasse colocar em observação, então não está aparecendo aqui. Mas quando quer, que precisa mesmo usar isso aqui. Vou pegar o caso da economia da saúde. Nem sei se a Jaqueline, quando ela colocou, ela fez isso. Se ela não fez, a gente vai ter que fazer. Quando você coloca a estratégia de busca aqui, no campo de estratégias, ele vai direcionar sempre para o portal regional. Ele não direciona para outra fonte. Aí o que você vai fazer? Mas é uma estratégia da minha BVS, por exemplo, economia da saúde, por exemplo, ranceníase. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o link da minha BVS, a ranceníase, a economia da saúde, e aí eu vou pôr o link aqui, dentro da BVS, que é específica do tema. Aí sim, porque aí vale a pena, e aí eu recomendo sim, que vocês façam esses links específicos para as BVS. As estratégias estão. Por exemplo, prevenção e controle de câncer. Vamos supor, a gente tem várias estratégias de COVID aqui, que foi contribuição do INCA, você pode pegar esse link da estratégia, rodar a estratégia na BVS Prevenção e Controle de Câncer e trazer o link para cá, para BVS Prevenção e Controle de Câncer. Então, para também não onerar vocês com mais coisas que tem que preencher. O que é obrigatório o preenchimento? Esses campos que estão aqui, como ela colocou, o secundário, o subjet, que é o assunto secundário, não precisa, se não tiver. O primário é obrigatório, a descrição, o responsável, o título e a estratégia na BVS. Não tem estratégia da BVS, só tem estratégia do PubMed. Vamos supor que você tem uma estratégia muito bem feita para o PubMed e você não tem da BVS. Então, acho que você não consegue publicar no repositório, porque o campo estratégia da BVS é um campo obrigatório. O que eu vou pedir para vocês? Pode colocar a estratégia do PubMed lá na área de PubMed, ou em base, ou qualquer estratégia que vocês tenham, e coloca só uma observação escrita na estratégia, no campo de estratégia IAX, tradução, para que a gente, à medida do possível, a gente vai fazer a tradução para a BVS, porque às vezes vocês não podem, não conseguem, não estão com tempo, e por causa disso não colocam no repositório. Pode pôr no PubMed, a gente faz a tradução no tempo que a gente conseguir, que nós conseguirmos fazer, e para poder incluir na BVS, tá, gente? Porque é um campo obrigatório. Aí, para você enviar, como é um campo obrigatório, você vai ter que colocar alguma coisa naquele campo. Então, aí você coloca a tradução. Mas a gente recomenda que vocês tentem fazer. Principalmente se for para o PubMed, não é muito difícil, tá? É trocar as tags de assunto pela tag de assunto. A gente faz essa substituição no bloco de notas mesmo, e a gente consegue fazer a tradução para a sintaxe da BVS. Mas não está dando certo, está dando algum problema, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Manda para nós, coloca lá, preenche o resto, né, do contexto para que fique registrado, e a gente faz essa publicação para vocês também, tá? É uma outra forma de publicar. Mais uma coisa. Pode falar. Então, eu ia falar, Rosi, que, por exemplo, essa estratégia aí que você mostrou, né? Quando eu falo que os atendimentos que nós, nós, eu, fazemos lá na... no pergunte ao bibliotecário, nem sempre, como você havia dito, a estratégia está pronta, mas os termos já estão todos... Mapeados. Mapeados. Então, você não vai um a um dentro do décimo buscar essa terminologia. se você quer mortalidade materna, você não tem o filtro para outro... Você tem mortalidade materna, mas você não tem filtro, por exemplo, para a enfermagem, você constrói só a enfermagem, mas mortalidade materna, todos os tempos já foram... Isso. Mapeados. Então, o que você ganha de tempo na resposta é fantástico. É, isso mesmo. Mais uma dicasinha que eu vou dar aqui nessa outra estratégia aqui. Rosaline, já publiquei tua estratégia. Muito legal. Fiz pequenos ajustes aqui, tá? Eu não tive tempo de te dar o feedback, mas depois você pode até olhar. Foi coisa pouca. Ela estava indo até com o mesmo resultado, tá? Então, é bem pouco mesmo. Uma coisa que eu quero falar bastante importante para vocês, gente, quando utilizar a categoria... Rosaline utilizou aqui a categoria essa aqui, ó. Como o DEX é utilizado, ela explodiu a categoria que é uma categoria de grupo concentrais do continente africano. População... Ela está trabalhando com população negra. Quando a gente utilizar a categoria explodir, só utiliza quando precisar fazer explosão de categoria, tá? Se não tiver que fazer explosão, não recomendamos utilizar. Mas se tiver que explodir a categoria, ela tiver muita coisa, muitos termos específicos abaixo dela, você utiliza. Senão, não precisa usar. É preferível que você digite o termo do que colocar a explosão da categoria. Mas, às vezes, é humanamente impossível ficar colocando todos os termos do DEX, porque a categoria é muito ampla. Aí você coloca. mas, quando usar a categoria, lembrar de colocar aqui na observação a categoria e colocar o que ela significa. Isso tem dois propósitos. Um, a pessoa que está usando, olhando a estratégia de busca, ela vê os termos, mas ela não consegue entender o que é isso aqui. Às vezes, ela não tem familiaridade com o DEX, às vezes é um pesquisador e ele não consegue entender o que é isso. Então, a gente traduz para ele aqui nesse campo de observação que tem antes da estratégia de busca. Dois, DEX atualizado anualmente, vira e mexe. O que acontece? Não é que assim, acontece todo ano, mas, eventualmente, acontece uma mudança nessa categoria. Muda o número. E aí, ela fica inutilizada. A gente não vai saber o que é essa categoria para poder substituir e atualizar. Então, a gente coloca o descritor representativo dela. Eu prefiro deixar em inglês que fica até mais fácil, mas tanto faz aqui. Então, eu fui lá, vi o que era e coloquei o que significa. O que é esse número aqui? Significa essa categoria aqui do DEX. Então, numa atualização, por exemplo, dessa área que é a área de... Eu acho que é raças, eu não lembro exatamente qual é essa categoria M no DEC, de populações, a gente já sabe que se perder essa categoria na estratégia, a gente já sabe que é essa daqui. Então, aí é só ir lá e atualizar. Bastante importante também. Vi aqui que você colocou também, Rosaline, o resultado aqui. É o mesmo caso que eu falei para a Adriana. Não precisa, só se for numa... 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 sala. Se for uma outra... uma outra BVS, tá? Aí você coloca o link para o resultado lá. O resto está perfeito. Tá bom? Então, aqui, eu criei... pessoal, eu criei alguns temas aqui, tá? Porque estava sentindo falta. Covid é um deles. Para ficar mais fácil. Objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Criei alguns temas que são de interesse para que a gente possa pesquisar mais fácil. Essa temática não está baseada em DEX. A gente está indo mais ou menos conforme a demanda, tá? Então, por exemplo, eu incluí um de saúde indígena, porque se deixasse só em saúde pública, é muito aberto, né? Então, eu incluí, apesar de ter só uma estratégia, tem o tema de saúde indígena mapeado aqui, tá? Aqui, o objetivo não é criar tema para tudo, mas é criar grandes temas, tá bom? Mas, qualquer coisa, vocês vão também sugerindo para nós, sem problema nenhum. Vou parar de compartilhar aqui de novo e vou terminar a apresentação para que a gente possa fechar essa parte. Alguma dúvida? Beth, alguma coisa no chat? Não, só a Cília colocou. Esse documento está onde? Qual documento? Ela não... Ah, o documento de prioridade de saúde? Provavelmente, sim. É isso. Opa, eu partilhei coisa aqui que não dizia. Espera aí, espera aí, que eu já mostro para você, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar a apresentação. É, esse documento mesmo, ela confirmou. É, olha, eu coloquei o link aqui na apresentação, tá, gente? Aqui na apresentação, essa apresentação nós vamos... mostrar para vocês, tá? Como atividade, eu vou enviar essa informação que está aqui, já com o link do documento, tá bom? Então, não se preocupem que eu mando para vocês direitinho. Além de ficar disponível na apresentação, também vai ficar... Eu vou mandar para vocês como... para as pessoas, pessoal, para poder trabalhar e a gente vai ter um tempinho para isso, tá bom? Aqui eu mostrei, né? Eu mostrei já online que é o resultado de uma das prioridades. Eu vou colocar duas que eu já tenho prontas, né? Já vou incluir essa semana também. Tá aqui, bonitinho. Resultado na BVS, bem legal, tá? A caixinha detalhe de pesquisa aqui, que também traz toda a estratégia de busca, a gente pode editar nela, pode usar os filtros, tá tudo aqui bem legalzinho. E algumas dicasinhas que acho que algumas eu até já falei também, né? Dicas para você incluir estratégias no repositório. Eu fui meio que adiantando um pouquinho, né? Tudo que eu estou falando aqui, a documentação, apresentações, está nessa pagininha. É uma página que nós vamos mexer com ela agora nesse período de férias, entre aspas, né? Então, nós vamos mexer um pouquinho com ela. Vou abrir a página em espanhol também, porque vai começar a rede no idioma espanhol. Então, nós vamos deixar de uma forma um pouco mais fácil. A documentação está toda lá, as dicas, tudo que a gente coloca está lá. A única coisa que não está são as atividades que a gente manda para vocês diretamente por e-mail, tá? A questão do teste da estratégia de busca, né? Que eu coloquei aqui para vocês, para testar antes. incluir as estratégias de busca, ela tem um critério. Mas é um critério bem amplo, viu, gente? Então, vale a pena dar uma olhadinha nesses critérios que também estão lá na página do Refinet. E o repositório, utilizar o repositório para documentar o seu trabalho. Por exemplo, você pode puxar pela sua instituição lá que você já recupera tudo que você contribuiu com o repositório. É resultado do ano, tá? Fazendo o relatório final aí, puxa pela sua instituição na pesquisa e você tem um resultado do seu trabalho no ano referente às temáticas nesse repositório, nessa rede, tá? Então, é legal fazer isso, trazer isso para os... A gente coloca, né? Faz os relatórios anuais aí de resultados e utilizar isso no seu relatório também. Para quem fez as estratégias e está participando e quem fizer também das prioridades, eu vou mandar o certificado que eu falei para vocês que eu mando de participação aqui, que eu mando para quem faz a atividade, tá? E mando junto com as horinhas da atividade feita também, tá? Os certificados, eles são de acordo com as estratégias. Colocou mais que um tema, eu coloco mais horas, menos que um tema, eu coloco menos horas. Mas está ali, no máximo, até seis, tá? E eu coloco a data de hoje. Então, para quem colocar, eu já coloco, já envio o certificadozinho. Eu enviei alguns esse mês passado. Se faltou para alguém, acho que faltou o da Adriana agora que eu vou mandar também. o novo da Rosaline também. Então, assim, eu já vou incluindo para o pessoal que já incluiu estratégia agora esse mês que eu ainda não mandei, tá? E aí, o que eu falei para vocês, quando você tiver um feedback para você mandar para a gente, né? Ficar de olho nos feedbacks indicados no seu e-mail. Sempre que você colocar uma estratégia no repositório, a gente dá esse feedback, a gente dá por e-mail. Agora, eu estou pensando aqui, Beth, que eu acho que eu vou passar a dar o feedback pelo próprio serviço Pergunte ao Bibliotecário, que eu acho que fica documentado também, né? Porque a gente não tem essa documentação. Adriana, eu enviei do mês passado. Ai, ontem? Não lembro agora. Eu vou dar uma olhada, tá? Porque do mês passado eu sei que eu enviei, mas esse mês já tem também, tá? E aí, eu acho que eu vou, eu não tinha colocado aqui, mas acho que eu vou passar a utilizar o serviço também para dar o feedback para vocês. Vai chegar no e-mail de vocês. E lembrar de colocar o Refinet no tema quando vocês utilizarem o Pergunte ao Bibliotecário sobre temas de estratégias para incluir no repositório. E aí, pessoal, nós vamos fechando o ano, né? Então, nós vamos ter até março do próximo ano para trabalhar. Olha que legal. Não vou colocar, não vou fechar data, mas era legal que a gente tentasse finalizar algumas coisas até o final desse ano, né? E eu posso dar o feedback para vocês, que eu posso também, porque eu vou estar de férias de janeiro o mês inteiro, então aí dificulta um pouquinho, mas para que eu possa dar um feedback ainda esse ano para vocês de algumas coisas, enviar certificado, tá? E para poder auxiliar, porque, na verdade, quem está mais com esse tema sou eu, a Beth fica muito na parte do Pergunte ao Bibliotecário, então acaba também não dando tempo, mas, na medida do possível, a Beth também vai entrar em contato com vocês em janeiro, que é quando eu não estarei, estarei de férias. Mas a gente já tem as datas para 2021, essas datas vão sair lá no calendário que a Sueli disponibiliza da Lila, que vai estar lá na rede de referencistas, são essas datas, tá? A princípio, a gente pode ser que mude alguma coisa por conta de atividade, alguma coisa eventual ou prioritária que apareça, a gente pode ser que mude, mas esse ano a gente conseguiu manter o calendário direitinho, tá? Então, nosso primeiro encontro vai ser no dia 10 de março, aí a gente vai ter mais ou menos a cada dois meses, tá? São seis encontros anuais, em maio, em junho, em agosto, em outubro e novembro, tá? São sempre as quartas-feiras, é para a gente meio que criar um hábito nesse horário, tá? Às 10h30 da manhã, no máximo, até meio-dia. Então, a gente está loading aqui, né? Com propostas interessantes para o próximo ano, e aí eu vou pedir uma ajuda de vocês. Vocês vão receber com a tarefa, eu vou demorar um pouquinho para enviar a tarefa, a atividade, mesmo porque vocês vão ter bastante tempo para fazer, que é a das prioridades, mas eu vou mandar para vocês com a gravação desse, né? Indicando a gravação dessa sessão e tudo. eu vou mandar um link de um formulário do Google Docs. Nesse link, eu vou fazer algumas propostas, nós e a Beth aqui, nós fizemos, de tópicos para que nós possamos trabalhar no próximo ano. No próximo ano, nós vamos trabalhar bastante forte com capacitação, tá? Nos seis encontros. E aí, o que eu quero? Eu quero ouvir de vocês os temas de capacitação. Nós vamos incluir alguns e vamos deixar aberto para vocês também sugerirem nesse formulário, tá? Eu coloquei alguns temas aqui. Lógico que a gente vai ter que arranjar os temas de acordo com a... com uma lógica, então, alguns antes dos outros, né? Mas eu coloquei algumas sugestões de tema aqui e nós pretendemos trabalhar com esses temas no ano que vem, não só com esses, né? Também não vai dar tempo de trabalhar com todos esses, mas alguns outros que vocês possam sugerir. E mais uma coisa, nós temos pessoas aqui na rede muito capacitadas em alguns desses temas e em outros temas que não estão aqui. Então, entre um encontro e outro ou dentro dos próximos encontros, ah, Fátima, é um prazer trabalhar com você também, você nem imagina. então, entre um encontro e outro ou nos próximos encontros, nós gostaríamos de contar com vocês para fazer essa apresentação, né? Apresentação de algum dos temas, uma horinha, né? Dentro de algum tema que seja bastante expressivo e aí a gente pode marcar de acordo com a disponibilidade de vocês fora do horário das, dos encontros previamente marcados ou nos encontros previamente marcados, tá? Então, eu marquei seis, não quer dizer que a gente vai ter só seis, a gente pode ter mais sim. Como esse ano, por exemplo, a gente teve uma capacitação da Verônica em mapas de evidências, né? No ano que vem, talvez eu peça... Oi, pode falar. Eu ia até falar isso, Rose, de a gente ter para... Repetir, não, mas fortalecer essa metodologia de mapas de evidências e outras pessoas que estejam trabalhando que queiram, assim, compartilhar, né? Esse conhecimento somado ao que a Verônica já trouxe. E aqui eu vou colocar o registro do curso de mapas de evidências que tem, gratuito, né? Que está pela Teocruz que está disponível, que eu virei me construir o conteúdo e está publicado lá no campo pessoal que eu trouxe, tá bom? Vou pôr aqui para todos nós. Isso. Isso mesmo, Beth. Tem sim, gente. Já tem o curso online, tá? Então, assim, temas que são de interesse nosso, que a gente trabalha, por exemplo, eu tenho muito interesse em metodologias, né? Eu particular aqui de revisão de escopo que eu não conheço, tá? Por exemplo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa trocar. Então, isso pode ser feito além dos encontros, dos seis encontros, e pode ser feito também no contexto dos encontros. E eu vou pedir que vocês nos ajudem a eleger essa temática para que nós possamos trabalhar no próximo ano, 2021, já a partir de março, tá? E quem, né, quiser aí também se habilitar, porque eu sei dessas pessoas muito, muito boas aí, como todos somos, né? Cada um tem uma habilidade muito boa em alguma coisa, aceitamos, assim, né? Eu vou colocar uma perguntinha lá no formulário. Você está disposto a apresentar algum tema? Coloca aí o tema para a gente, né? E aí, poderia ser, podem ser apresentações mais curtas, né? até uma hora para que a gente tenha essa documentação na rede que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Não ouvir só a gente falando, porque a gente sabe que longe disso nós não estamos habilitadas para várias coisas e nós temos mesmo é que compartilhar, né? Por exemplo, a Rose, a Rose faz pesquisa muito bem na BVS, mas a Rose não faz pesquisa muito bem no PubMed. Então, tem muitas dicas aí que eu adoraria também conhecer, né? Faço, mas eu não sou expert. Então, é bem legal ter esse feedback de vocês e reconhecer também porque vocês estão aí. E isso vai ter certificação, né? Todo mundo que se habilitar vai ter certificado de ir contribuir, se for, etc. Tá, gente? Então, isso é muito legal para a gente fazer o fortalecimento dessa rede. Aliás, também, quem quiser fazer isso para a rede latino-americana, também vai ser bem interessante. Nosso primeiro encontro da rede latino-americana vai ser em abril. Na verdade, eu vou fazer uma chamada para a rede agora dia 9 de dezembro que vai ser para cadastrar as pessoas, preencher aquele questionário que vocês já preencheram de habilidades, né? E aí, em abril, nós começamos formalmente com as capacitações para a rede latino-americana. Eu espero também encontrar vocês lá, tá? Não vai ser igual. Talvez tenha algumas coisas que a gente já tenha passado aqui. Eu vou ter que passar com mais detalhamento lá. Mas eu acho que tudo isso é uma soma para a nossa rede. Bom, então, aqui coloquei umas sugestões. Eu vou mandar via formulário para vocês. Ah, Juliana, que ótimo. Muito obrigada. você é muito, muito capacitada e eu tenho certeza que tem muita coisa para trocar aqui conosco também. Então, finalizando, finalizando esse número, esse conjunto, os nossos seis encontros, deixamos aí uma mensagem para todos vocês que nós possamos seguir, continuar trabalhando em rede, porque é muito importante, continuar fortalecendo, dando visibilidade ao nosso trabalho, que esse trabalho é extremamente importante e que todos tenham também esse ano tão diferente aí, que nós não tenhamos tirado desse ano só coisas ruins, mas também lições, aprendizado, coisas boas, entendimento, paciência e que o próximo ano venha melhor, que nós possamos continuar com esse trabalho, fortalecer esse trabalho no próximo ano e quero deixar de coração para vocês esse agradecimento. Beth, põe tua carinha aí também. Tem algum comentário no chat? Beth, se quiser me ajudar com isso, que eu estou com a apresentação aberta, fica complicado de ver. Beth, não estou... Aqui aparecendo para mim não tem nenhuma questão, porque às vezes a pessoa coloca o direto para o painelista, e aqui estou para o painelista, mas não está aparecendo nada para mim. eu vou abrir, vou abrir. A Juliana está dando parabéns. Ah, então, eu não vejo. Fátima está dizendo que quando não podemos tocar as mãos, tocamos as almas, é exatamente isso. é isso mesmo. É isso mesmo, Fátima. Ah, que pena, eu não estou vendo esse... Eu acho que a pessoa colocou isso para você. Deixa eu ver aqui, peraí que eu vou abrir aqui, que eu vou abrir e vou ler. então, era só um pouco para a gente poder finalizar aqui. Deixa eu ver. A Sueli, parabéns. É da Suga, né? Parabéns a todos. Obrigada, Sueli. Eu não estou nem vendo aqui para te falar a verdade. Ah, que chat. Está aqui. A gente não pode não ver agora, mas a gente viu Sandra dando os parabéns, Roseli, parabéns. Obrigada, Sandra. Fátima, vou ler o que você escreveu aqui. Muito lindo. Quando não podemos tocar as mãos de ninguém, podemos tocar as almas uns dos outros com músicas, orações e sentimentos elevados. É no mundo da crise que a vida renasce e tudo ganha um novo sentido. Gisela Valente. Muito obrigada. Bacana. Olha, muita coisa bonita aqui, gente. Não posso começar a chorar se eu começar a ler. E? Então, até o próximo ano. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Ou se não tiver dúvida e quiser falar alguma coisa? Também é. É um momento especial. Às vezes tem dúvida. Fique. Eu abro o microfone. É só dar um toque aqui, levantar a mãozinha, eu abro o microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Deixa eu ver aqui no chat. A Verônica está aí, você vê que ela quer falar alguma coisa? A Verô? A Verô está conectada? Está. Ah, Marisa, obrigada. Obrigada pela sua contribuição esse ano também, viu? Esperamos contar com você no ano que vem também. Adriana, agradecendo. Obrigada. Bom, então, acho que é isso, gente. Não comentamos mais. Nós vamos disponibilizar. Aqui tem as dicasinhas, né? A Verô, não sei se está ouvindo. Se tiver, quiser comentar alguma coisa também, Verô, eu abro o seu microfone, que acho que você entrou como participante. Acho que... Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não. Então, gente, é isso. Eu vou entrar em contato com vocês. Quem, por acaso, está participando e não faz parte da rede ainda, eu já falei, é só mandar uma mensagem na nossa página, ou pelo Pergunte ao Bibliotecário, ou conosco mesmo, tá? Se vocês tiverem um e-mail, está na apresentação. E nós continuaremos com essa jornada e nos vemos formalmente em março do ano que vem, mas nada impede que nos encontremos antes, tá bom? A gente pode, se alguém tiver aí alguma proposta de capacitação dentro do tema, eu vou tentar a gente já fazer isso, compilar isso esse ano ainda. Se quiserem, antes de março, a gente se encontra sem nenhum problema, tá? E tinha também, Rose, que nós tínhamos colocado aí para... no início, né? da abertura desse ano, né? As propostas, uma delas era um encontro presencial, né? Que nós teríamos... Ah, é verdade. Verdade, a gente teve isso esse ano, infelizmente, né? Por conta... Não é nem preciso explicar, nós não tivemos, e a gente espera, quem sabe, né? No próximo ano, a gente não consiga fazer. A gente não consiga fazer. É, a gente tem vontade de manter isso e fazer esse encontro, esse novo encontro presencial nosso, aí, né? Um seminário, alguma coisa assim, que seja... que seja o encontro. Beth, você consegue capturar a tela? Se você puder. Eu estou... Eu estou com o meu rosto, né? Então... Eu capturei algumas, não tem problema, então. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez. Ótimo final de ano para vocês, né? Todo mundo em casa, de preferência, né? A gente se conecta, sim, não com as mãos, mas com as almas, como a Fátima colocou. Cuidado, se cuidem, muita saúde. E nos vemos. Estamos disponíveis aí pelos serviços, por mensagem. Continuaremos nos encontrando até o próximo ano, tá? Muito obrigada de coração. Até o próximo ano. Até o próximo, gente. Obrigada. Obrigada, Rede. Tchau. Não seríamos... Não somos nada se não formos a rede, né? Não somos a rede, nós somos... Se não somos juntos, não somos nada. Então, muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.